Em reunião no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori agradeceu o apoio dos senadores, deputados federais e estaduais na renegociação da dívida com a União. Que acima de tudo os deputados estaduais sempre fizeram um trabalho muito forte em relação a renegociação da dívida dos estados, os deputados federais, os senadores que apresentaram inclusive projetos. Um novo pacto federativo foi defendido pelo governador José Ivo Sartori durante a cerimônia de abertura do 36º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, promovido pela FAMORS. Tenho certeza que todos nós vamos fazer uma grande caminhada para a mudança definitiva do pacto federativo brasileiro, que tenhamos uma nova federação, uma melhor distribuição do bolo tributário nacional, para que os municípios tenham mais recursos para atender as suas pessoas e os estados também possam ter uma tranquilidade. Quatro pontos da capital e região metropolitana ganham reforço no policiamento com a implantação de bases móveis comunitárias da Brigada Militar. Os policiais atuarão nos bairros Santa Tereza e Rubem Berta, em Porto Alegre, Matias Velho, em Canoas e Santo Afonso, em Novo Hamburgo. Este ponto aqui, por exemplo, e também nos demais locais, amanhã é outro, ou daqui a uma semana é outro, mas dentro do mesmo bairro. Então, justamente para trazer tranquilidade, a presença da Brigada. A CE apresentou o laboratório móvel da companhia, que será operado na área central de Porto Alegre. A unidade trará maior confiabilidade ao sistema de distribuição de energia elétrica subterrânea, fazendo a manutenção preventiva e corretiva. A população escolheu durante três dias uma de dez demandas elencadas como prioridades para cada região do Estado. Nesta edição, 50 milhões de reais em recursos serão destinados às demandas votadas. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciou em cerimônia no Palácio Piratini a liberação de recursos no valor de 800 mil reais, que serão destinados para o Pavilhão da Agricultura Familiar, na Expo Inter 2016. Também foi assinado o termo de compromisso entre o governo do Estado e o governo federal para viabilizar duas propriedades ao INCRA. Depois de percorrer 2.500 quilômetros em sete dias, a tocha olímpica deixou o Rio Grande do Sul. Ao todo, 617 condutores levantaram o fogo olímpico pelas ruas de 28 municípios do Estado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti